Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erica. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciantes de intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar o uso da palavra vegetables. Let's get started! Vegetables significa verduras e legumes. Repita as frases em inglês. John se recusa a comer os seus legumes. Tom gosta de todas as verduras, exceto o repolho. Nós cultivamos verduras em nosso jardim. Onde você compra verduras? Onde você compra verduras? 2 thumbs up! Obrigada por assistir! Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Pratice every day and until next time!